Olha gente, o corpo de um homem foi encontrado por populares em um rio na cidade de Coreaú. Jonas Deisson é quem vai trazer mais detalhes deste caso pra gente agora. Nossa equipe de reportagem está aqui na cidade de Coreaú, na região norte do estado do Ceará, lamentavelmente em uma situação de mais um achado de cadáver. De acordo com as informações de moradores, familiares, o senhor José Mauro, de aproximadamente 50 anos de idade, tinha o costume de vir pra cá, que é o rio Coreaú, que corta aqui o município, que leva o nome Coreaú. E o senhor José Mauro tinha o costume de vir pra cá, trazer um cavalo, um animal, pra poder vir para o rio. E as pessoas familiares sentiram falta. Uma das primeiras pessoas a vir pra cá, a fazer essas buscas, foi o João Gerardo. Assim que o senhor chegou aqui, o que foi que o senhor viu? Eu vi o prazo aí, né? Só que eu não levantei o prazo, eu não sabia que tinha alguém debaixo. Aí a mulher riu, levantou o prazo aí e riu que era ele. Ele sumiu hoje pela manhã, a família sentiu falta e vocês começaram a procurar ele aqui na região, né? Foi, foi. Mais ou menos oito e meia, né? E como ele tinha o costume de vir pra cá, já localizaram a bicicleta ali na entrada aqui do terreno? Porque ele deixava a bicicleta um pouco, às horas ele procurava a bicicleta, né? Ele deu 11, nada dele procurar e eu fiquei imaginando. Ele disse, rapaz, esse rapaz tá desaparecido, né? Lamentavelmente aí mais uma situação triste que deixa que a família, né? Principalmente mais a população de modo geral, inclusive que muitas pessoas vieram fazer a procura. Mas lamentavelmente já encontraram aí o corpo do senhor José Mauro da Silva de aproximadamente 50 anos já sem vida, né? Mais informações a gente vai seguir acompanhando porque a polícia militar está aqui no local. Inclusive a perícia forense também de Sobral já foi acionada pra saber as reais causas da morte desse cidadão. Se ele morreu afogado ou foi alguma queda que ele teve nessa descida, já que tem muitas pedras aqui no local. E a gente vai acompanhar aí os detalhes da perícia forense que já foi acionada aqui pra cidade de Corea U.